A maternidade, as novas oportunidades, embora eu felizmente já não preciso de novas oportunidades porque sou licenciada em Direito e estou aqui a votar Sócrates como está, estive sempre a votar PS. É a pessoa indicada para governar o país? Desculpe? José Sócrates, é a pessoa indicada para governar o país? Sem dúvida nenhuma, 200%. Porquê? 200% é a pessoa indicada por tudo, o perfil, o puxar por Portugal, as políticas, estudo.